Fala, galera! Quero apresentar pra vocês o Futebol Team! É um jogo de gerenciamento de futebol gratuito, somente com pessoas reais, galera! Nele você vai criar o seu jogador, participar de campeonatos, montar o seu próprio time, desenvolver o seu estádio, treinar o jogador para melhorar suas habilidades, ganhar itens... Agora se liga nessa! Criei o time do nosso canal! Então se você quer defender as cores do Dublo imitando o Futebol Clube, já entra pelo link que tá na descrição que você já ganha de cara 200 pontos de energia! E o melhor, não precisa instalar porque esse jogo é de navegador! Então não perde tempo, clica no link e comece a jogar e seja o melhor! Recado dado, agora vamos pro vídeo! O Vasco não ganha do Flamengo desde 2016! Esse jejum só perde pro inteiro de Michael Jackson! O goleiro do Vasquinho começou trabalhando mais que o cozinheiro de Péricles! Tô te filmando, estava quieto no meu canto! Esse lance foi curioso, Chico! O zagueirão tirou no bambu! O Flamengo continuou em cima, até que teve esse lance duvidoso em Bruno Henrique! Foi empurrado ou não, Chico? O jogador do Vasco empurrou com mais vontade do que empurrando um bebo numa ladeira! Precisava nem de VAR! O juiz foi chamado pra ver a presepada mais de perto e confirmou o pênalti! E lá e lá, Vasquinho! Gabigol mais concentrado que Kisuke da Angélica! Fez 1x0 e iniciou a pé! Aí o aperreio já começou a tomar de conta do Vasquinho! Aí no segundo tempo, o anão da colina deu uma de golfinho e fez essa graça! Olha isso, Chico! Parecia o gol de empate! Mas aí Cano recebeu e... Pisou no rabo do gato! Mas canão! Vamos jogar xéria, pô! Se perder não tem playstation! O Flamengo voltou a pressionar, querendo acabar de vez a esperança dos vascaindo! E tava barato, João! Dava pra ser uns 8x0! Ainda perderam essa chance com o Pikachu! Picapi! Mas esse goleiro é mais esticado que cueca de gordo! A gente tá frescando tanto com os gordinhos que daqui a pouco eles vão cancelar a gente! Cancelar é comigo mesmo! Qualquer coisa me bota no paradão! Já dizia o velho filósofo deitado numa rede tomando água de coco! Dime que não faz! Leva a peia! Flamengo 2x0 e aumenta o desespero do vice da gama, que já vê a jona da confusão pelo retrovisor! Não é mais vice não, João! Chamar o Vasco de vice agora é luxo! Luxo não! Luxa, tá certo! Meus jogadores hoje foram incríveis! E eu quero dizer aos torcedores do Fortaleza que eu ficarei aqui mais um tempinho! E se eu retornar, será depois de ganhar o Brasileirão! É claro que temos muita chance de escapar! Se a gente ganhar 3 pontos com mais 3, 6, 9 fora 4, com mais 2, deu 10! A gente chega a 80 pontos! Poderam até ser campeão! E quem sabe conseguir uma vaga pra Champions League! Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha com a galera!